Atenção Barrinha e região. Prepare-se. A conquista do seu terreno em um bairro totalmente planejado está próxima. A E-Mais Urbanismo traz para a cidade o E-Platz Barrinha, projeto inovador de loteamento aberto com lazer na melhor região da cidade. Terrenos residenciais e comerciais de 250 a 580 metros quadrados com infraestrutura completa. Em região de crescente valorização, com acesso facilitado pela Avenida Costa e Silva. Com entrada exclusiva para o bairro, proporcionando mais segurança. E ainda, lazer inédito, inspirado nas praças alemãs, para você viver com mais qualidade de vida. As obras já estão em andamento. Essa é a sua chance de morar ou investir no melhor lugar da cidade. Faça já o seu cadastro e garanta condições especiais somente no lançamento. Visite o ponto de atendimento no local. Continuação da Avenida Costa e Silva. Sentido Sertãozinho. Realização e mais urbanismo. Bairros inteligentes para pessoas.